Olá gente, nós vamos reproduzir aqui esse trabalho aqui em um vídeo de explicação de pintura pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá gente, vambora então. Amarelo pele, empregado aqui no braço da menina. Beleza? Isso aí, eu bato tinta e esfumaço. Bato tinta e esfumaço. Bato tinta e esfumaço. A explicação pra vocês aí agora nesse momento, olha só. Essa parte aqui do dedo da menina, é bem pequenininho, né? Então se você chegar aqui com amarelo pele aqui, você não vai perder o desenho, mas vai ficar mais difícil pra você sombrear depois. Então eu sombrei o primeiro. Então gente, aqui ó, pra sombrear então, como eu falei, sombrear aqui a parte dos dedos, que é um detalhe bem pequenininho, é pouquinha tinta no pincel e é como se estivesse desenhando aqui a linha do dedo, ó. Tá vendo? Beleza? Mesma coisa do lado de cá. E aqui por baixo desse dedão. Valeu? Aqui a mesma coisa, tá vendo? Parte de sombra. Amarelo tomate que eu tô usando, tá gente? Pra sombrear aqui a parte da pele. Beleza? Tá feito, assombreado tá pronto. Bom gente, vamos lá, ó. O amarelo pele aqui já secou. Eu tô dando uma molhada nele aqui de novo. Tô integrando no vermelho tomate. Ó, tá vendo? Integrando no vermelho tomate. Vocês estão vendo aqui que eu já fiz aqui o sombreado, né? Vocês viram fazendo o sombreado aqui com o vermelho tomate. Tô usando aqui o amarelo pele pra fazer o braço da menina, ó. Ó que beleza. Tá ficando? Tá ficando? Então vamos lá, ó. Então pessoal, olha só. Já tá feito o tom de pele e já tá feito o sombreado, né? Então agora, falta o que? Falta a luz. A luz é o branco, ó. Vem com o branco, ó. Ó. E assim nós vamos fazendo a parte de luz nessas áreas. Entendeu? Tá bom? Dá uma integrada. Vão ficar aquele vermelho muito vivo. Luz. Beleza? Então pessoal. Aqui eu sombreei toda a área desse braço, embaixo da cabeça, ó. Embaixo do cabelo. Com o vermelho tomate. Agora eu venho com a pele e acabo de fazer a pele pro que seria o rosto e o braço da menina aqui, ó. Vamos nessa. Vamos trabalhando. Vamos trabalhando. Vamos trabalhando. A gente consegue. Colocado a pele, ó. A gente vem com o branco e determina as áreas de luz. Beleza? Isso aí. Você vê que a pintura vai perdendo aquela intensidade exagerada de vermelho. O vermelho seria aqui só as áreas de sombra da pele, né? Tá dando pra entender? Olha o pescoço da menina aqui, ó. Aqui vai parecer o pescoço da menina, ó. Embaixo do cabelo a sombra é mais incidente. Então, pessoal, olha aqui, ó. Vamos fazer essa pedra, né? Vamos simular essa pedra aqui. Então, vamos fazer com o sépia, tá? Já peguei aqui a minha quantidade de tinta. Boto embaixo da mão dela aqui. E espalho, ó. Corro o pincel, né? Não deixo ultrapassar pra lá. Que é isso que importa aqui nesse momento. Venho aqui embaixo do braço. Contorno um pouquinho aqui por cima. Fazendo isso, a gente já vai começar a ver o desenho, né? Ó, esfumaço. E esfumaço essa tinta sépia aqui pra simular essa pedra. Valeu, gente? Vamos fazer isso assim pra gente fazer a pedra. Então, pessoal, ó. Simulando a pedra, eu já... Pra fazer a pedra, né? Eu já espalhei tinta sépia, ó. Já contornei as áreas que eu queria, né? Determinei as áreas que eu queria. Agora eu vou clarear o resto com o branco. O branco vai ser aqui a luz na pedra, né? O sépia é a cor prevalecente. E o branco aqui é a luz na... Lá na... Na pedra aqui. Vamos lá. Quem gostar aí do vídeo aí, se for útil o vídeo, eu peço que, por favor, avalie o vídeo aí no YouTube aí. Comente. Dê a sua opinião. Fala o que pode ser melhorado. Assim vocês também vão estar me ajudando. Valeu? Lógico que a pedra não vai ficar só assim. A gente vai... Botar mais alguns detalhes. Então, pessoal. Agora vamos continuar. Eu já, ó. Já mexi um pouquinho de preto aqui com o filete. Com a pontinha do filete. Determinei as áreas mais escuras aqui. E esfumacei um pouquinho com esse mesmo pincel que eu tô usando. 484, número 8 da Condor, tá bom? O mesmo pincel que eu fiz no trabalho anterior. Desse vídeo. É... Vou determinar aqui, ó. As áreas mais escuras. Tá vendo? As áreas mais escuras do desenho. Eu vou fazer isso, ó. Fazendo assim. Dando o entendimento. Do que seria, né. As áreas mais escuras aqui da pedra. Tá vendo, gente? Já começa a aparecer um pouquinho mais, né. Dando um pouquinho mais de... De realidade, né. A nossa... A nossa pedra. Pintura em tecido é uma arte, gente. É uma arte. Deve ser encarada assim. Tá vendo aí? Estamos conseguindo? O restante dos detalhes aqui eu vou fazer com o pincel filete, tá bom? Olha, gente. Um pouquinho de marrom. Tá vendo? Afinal... Afinal de contas, tudo que a gente vê... Todo objeto que a gente vê na... Em qualquer ambiente. Ele tem várias tonalidades de cor, tá? É isso aí. Beleza, gente? Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Adilson Traço Amaral Arroba Hotmail.com Então, pessoal. Aí, como eu falei, ó. Tô fazendo aqui os detalhes aqui da pedra com... Pincel filete, né? Pincel filete e o preto. É o que seria aqui as rachaduras, né? Aquelas rachaduras na... Na pedra. Acho que as ranhuras, né? Dá um pouquinho mais de realismo. Aqui, ó. A pedra. Com isso aqui, a gente ganha... Um pouquinho mais de valor, né? No nosso trabalho. Não é mesmo? Então, pessoal. Aqui, eu fiz, ó. Como eu falei pra vocês, eu insinuei as nervuras com... Com... Preto e com... O pincel filete. Mas depois, antes de... Que tivesse secado totalmente, eu dei uma ligeira esfumaçada. Né? Usei um pouquinho de marrom, um pouquinho de pele. Amarelo pele. E aí, terminei. Praticamente, terminei a pedra, né? Vamos agora fazer aqui... O... O azul, né? Do lago. Isso aqui que eu tô usando é azul celeste, tá? Azul celeste. Tô iniciando... O lago com azul celeste. Tô contornando aqui toda a margem do lago, ó. Toda a margem. Pega bem na margem, esfumaça pra baixo, ó. Vai esfumaçando, ó. Esfumaçando pra baixo. E entre as pedras aqui... Esfumaça. 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 Esfumaça bem, tá? Entre as pedras... Por baixo da pedra aqui... Ou no entorno, né, da pedra. Esfumaça. Esfumaça. Embaixo dessas... Folhinhas aqui, do que seria... Essa... Essa florzinha aquática aqui, né? Também é... Esfumaça. Embaixo aqui da folhinha, ó. Esfumaça. Contorno e esfumaça. Então, pessoal. Aqui, ó. Peguei o azul cerule, tá? Pra dar uma escurecida aqui nas margens, né? Do rio, tá? Escurecida a mais aqui na margem. Do rio e não do lago, né? Não sei se esse é um rio ou um lago. O que importa é que é a margem aqui e que eu tenho que dar uma... Escurecida. Tanto a margem quanto aqui, ó. Embaixo das pedras. Ou como eu já disse, no entorno das pedras, né? Embaixo aqui... Dessa nossa plantinha. Um pouquinho mais aqui. Valeu. E desculpa aí se de vez em quando... A minha mão entrar na frente. É porque eu tô pintando... Com... Com a tauba aqui em cima da mesa, né? E eu não mexo nela pra... Pra gente poder filmar. Se eu estivesse pintando sem fazer o vídeo... Minha prancheta estaria na minha mão e eu mexeria nela conforme a minha vontade. Eu manusearia conforme a minha vontade. Valeu. Beleza? Então, pessoal, ó. Vamos fazer aqui a... Essa ribanceirinha aqui. É ribanceira, né? Do... Barranco aqui. As margens do rio. Marrom, tá bom? Só o marrom. De início, só o marrom. Ó. Eu contorno... E puxo pra cima. O restante do trabalho vai ser feito com outra tinta. Contorno aqui a pedra. Puxo. Sempre respeitando as linhas do desenho, tá gente? Não se perder. Quem tem facilidade pra desenhar, deve respeitar, quanto mais quem não tem. Graças a Deus eu consigo transferir o meu trabalho com uma certa facilidade pro tecido. Mas tem gente que só consegue com o auxílio de risco. Então, é bom a gente sempre respeitar as linhas do desenho. Valeu. Então, pessoal, eu já dei uma contornada aqui, ó. Na parte de cima com o marrom também, jogando um pouquinho pra baixo. Pra quando eu vier com a grama aqui, parecer mais uma incidência de sombra. Agora eu tô com o amarelo pele pra determinar um pouquinho mais aqui o barranco. Ou seja... As margens do lago aqui. Amarelo pele, tá? Sempre com o mesmo pincel, que é pra não complicar vocês, tá bom? Ficar trocando de pincel aqui toda hora aqui, eu vou confundir vocês aí. E vai ser mais... Mais difícil. Ó. Pronto. O amarelo pele, vai fazer o restante do barranco. Valeu? Então, pessoal, tô continuando a trabalhar aqui, só que agora com... O sépia, tá? Então, pessoal, ó, vou continuando aqui no... As margens do lago aqui, ó. Atrás da pedra aqui, a incidência de sombra deve ser maior. Tô usando o pincel, o mesmo pincel, tinta preta, tá bom? Escurecendo um pouquinho aqui essa área aqui, ó, tá vendo? Aqui atrás dessa pedra tem que ganhar uma incidência maior de sombra. Não é mesmo? E assim por diante. E assim a gente vai igualando um pouquinho a terra aqui desse barranco com a pedra que tá aqui por debaixo do braço da menina. Onde a menina tá apoiada, não é mesmo? Valeu? Então, pessoal, aqui, ó, verde pistache. Vou fazer aqui essas folhinhas aqui dessa nossa plantinha aquática aqui, tá? Ó, fazendo as folhinhas, tá bom? Verde pistache. Tá dando pra vocês pegarem? Eu dou uma parada aqui e vou lá pra outra folha, ó. Mesma tinta, tá? Do meio pra fora. E de fora pro meio. Deixando sempre uma área em branco, tá? É onde eu vou colocar o amarelo-limão. Amarelo-limão, tá bom, gente? Amarelo-limão, tá bom, gente? Beleza? 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 Então pessoal, vamos continuar aqui fazendo a nossa folhinha, ó, verde pinheiro, tá bom? Ó, verde pinheiro. Tá vendo? Verde pinheiro. Belezinho? Agora do lado de cá. As folhinhas aqui, ó, nossa plantinha. Nossa plantinha. Beleza? Agora com o branco, tá gente? Vocês me perdoem se eu passar de vez em quando o pincel na frente aí, mas é porque tá ruim de achar uma posição aqui. Beleza? Do lado de cá. Com o branco, né? Definindo aqui a folha. Beleza? Então gente, vamos fazer aqui a nossa florzinha aqui, ó. Nossa florzinha no lago. Com rosa, tá? Rosa. Rosa escuro, tá? A gente vai fazendo aqui as pétalas, ó. E puxando pra baixo. É complicado não. É só prestar atenção aí e tentar repetir em casa. Ainda que vocês não venham fazer esse trabalho que eu estou fazendo, mas essa aula serve para que vocês venham a ter mais facilidade em qualquer outro trabalho de pintura em tecido que vocês venham a fazer. Beleza? Beleza? Apletamos aqui a rosa. Agora a gente vai vir com o vermelho e o tomate para fazer o centro dessa... Na verdade nem é uma rosa, é uma flor, né? Fazer o miolo dessa flor aqui, ó. Tá vendo? E as definições nós vamos fazer com o branco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL